Olá, todo mundo! Eu sou a Isa. O que foi isso? E mês após mês, nós estamos aqui trazendo um look monocromático. Esse é o quinto vídeo do look monocromático. Eu vou deixar o link da playlist aqui, só clicar aqui nesse cartão. E vamos logo, né, sortear o nosso look. Se você nunca viu um vídeo desse e tá aqui pela primeira vez, primeiramente se inscreva, por favor. Ai, peraí que minha boca tá muito seca. Pronto, mais um gloss pra brodar o meu cabelo nele. Enfim, se você tá aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever. Eu posto vídeo a cada quatro dias, intercalando entre COVID ou a minha faculdade e algum jogo aleatório. O esquema look monocromático é o seguinte, eu pego esse saquinho aqui e eu sorteio uma cor do COVID. Todas as cores do COVID estão aqui, já foram quatro, essa é a quinta cor sorteada. E daí eu venho aqui no Criar Visual e ligo o filtro dessa cor. Então, todo o meu look dos pés à cabeça tem que ser da mesma cor. Inclusive o cabelo e a maquiagem. Então, vamos começar aqui, né, opa, vamos chacoalhar. Faz um tempinho aí que a gente não abre esse saquinho, né. Os últimos vídeos foram muito sérios, vídeos de dicas, então... Vou pegar aqui, ops, sem olhar, né, toda vez sem olhar. Peguei, peguei. E a gente joga o saquinho. Branco, meu Deus. Gente, olha só, vai sair um look babadeiro. Vamos pôr de novo aqui que a minha unha tá bonita agora, dá pra mostrar várias vezes. Então, a nossa cor de hoje é branco ou falta de cor, né. Vamos lá. Lembrando que branco não é bem o nude ou aquele creme. Então, olha, vamos até começar aqui com uma homenagem que tem uma modelo que é branca também, né. Gente, coitada, vai sumir tudo nela. Vai sumir. Qualquer coisa que a gente colocar vai sumir nela. Ai, gente, que horror, não. Não, sério, eles têm que dar uma balanceada na cor dessa asiática, né. As asiáticas não são cor de papel. Enfim, vamos pegar uma modelo aqui. Vamos escolher uma que nem suma com o branco, mas também não fica estranho com o cabelo prateado, né. Vamos lá, gostei dessa daqui. Então, vamos primeiro. A primeira coisa que a gente faz é sempre colocar um cabelo que fique pra cima, não fique incomodando a gente, né. Então, a gente vai pôr aqui pra cima esse cabelinho. E vamos começar. Ó, branco remete muito à noiva, sempre, né. Mas eu acho que a gente pode ir atrás de uma saia, de uma blusa branca, pra não ficar assim... Ó, lembrando que branco não é off-white, porque eu, se não me engano, eu coloquei o off-white ali. Então, a gente vem primeiro em filtro brancos e procura, assim, ver as coisas brancas que eu tenho no momento. Ó, esse daqui já não é branco pra mim. Nem isso. Ainda mais essa série da Disney. Falando nisso, vocês receberam o feedback que eles mandaram? Eu recebi zero diamantes, mas eu gostei do feedback, pelo menos. Não sei se alguém recebeu diamantes com isso. Eu fui muito bem em todos os desafios da Disney, mas enfim. Ó, nós temos saias aqui. Olha, eu nem usei essa saia. Com peito e boba. Essa aqui é linda, tô louca pra usar essa saia. Essa saia tá bem famosa, né. Enfim, a gente tem algumas coisas aqui bem legais pra usar. Ai, eu quero usar essa saia, gente. Eu quero muito usar essa saia, mas vamos dar uma olhada nos macacões. É, a gente tem aqui até alguns macac... Que isso? Enfim, esse aqui é a coisa mais linda, né. É muito lindo, mas é um visual fácil, assim, tipo, ah, macacão, psh. Então, vamos atrás mesmo da saia. Cadê a saia que eu quero usar? Essa daqui. E vamos atrás de uma blusa branca. Vamos ver o que a gente vai encontrar. A gente tem essas aqui rendadas e tudo mais, mas elas não combinam com o estilo da saia, que é um estilo muito mais, assim, fechado, né. Eita, essa saia não tá totalmente branca. Não tá 100% branca, cancela a saia. Cancela a saia, não quero saber. Vamos ligar o filtro de branca de novo aqui, vamos ignorar ela. Olha, aqui em calças, a gente tem essa calça aqui. Ela é muito bonita. Essa daqui também. Olha, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa com calça dessa vez. Eu acho que vai ficar bem legal, bem diferente. Vamos pegar essa daqui. Essa daqui tá aquele branco, lavado, meu Deus, que tá virando até azul. Então, vamos vir aqui com essa calça que eu amei. Vamos procurar um colete. Ai, que lindo isso! Nossa, tem esse aqui que é bem branco, né? Coisa mais linda. Mas não vai combinar com essa calça. Eu achei que essa daqui combina demais. Agora, a gente tem que encontrar uma blusa branca. Eu tinha visto essa daqui antes, ó. Essa daqui, eu não gosto que essas roupas a gente usa sempre, né? Vamos ver o que eu tenho aqui pra baixo, nas profundezas do meu guarda-roupa. Tá, não temos nada de interessante nas profundezas do meu guarda-roupa mesmo. Eu acho que aquela blusinha cropped é muito legal. Cadê ela? Então, vamos lá que eu tô decidida agora. Vamos atrás do sapato branco. Esse aqui, ah não, dá pra ver um pedacinho preto ali embaixo, vocês estão vendo? Cadê a outra que eu tinha achado? Vai ser esse sapato branco. Bem ano novo estamos aqui. Bolsas agora. Vamos lá. Uma bolsinha de mão é uma boa saída, porque ela vai ficar bonita com esse look. Mas, a gente pode tentar achar uma bolsa. Nossa, eu achei essa bolsa linda. Essa daqui também. Franja e pelúcia, né, do colete, acho que não fica muito bom. Então, vamos ignorar um pouquinho. Aí, a gente tem essas bolsinhas pequenas. Eu, na realidade, gostei bastante dessa. Achei que tá bem festivo. O que vocês acharam? Eu achei legal. Ficou bem bonito, na verdade. Joias. Nossa, joias eu acho que até que tem bastante comparado com as outras cores que a gente já pegou, né? Ah, esse daqui é branco mesmo. Vai, vamos com esse. Nossa, não. Calma. Vamos com esse. Brinco de pompom pra combinar com o colete. Não, muito brega. Esse aqui da mão também, que é a coisa mais linda. Enfim, acho que vamos com esse daqui de pompom mesmo. Adorei. Não, muito brega. Acessórios. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente possa usar. Tatuagens. Mas é óbvio. Vamos colocar mesmo que nem tá aparecendo. Fone de ouvido. Ai, queria, mas... Não, tá fugindo do nosso branco, entende? Eu sei que tem cabelo branco, que é white. Aqui, ó. Esse daqui é. É moonlight, mas é white. Acho lindo esse daqui também. Uau, gente. Não, estamos indo no caminho certo. Esse daqui também dá. Mas ele tá bem mais cinza na ponta do que o outro. Eu quero branco. Aqui. Gente, que lindo. Só a raiz ali aparecendo. Agora a maquiagem que vai ser complicado, né, gente? Maquiagem, que a gente não tem uma maquiagem mais branca, né? A gente não tem nenhuma com batom branco. Eu, pelo menos, não tenho, né? No nível que eu estou. Nem vocês têm no jogo também. Eu acho que esse daqui pode ocupar. Quando eu estava no nível 3 até o nível 10, eu usei muito essa maquiagem. Ela tem ali, né? Ela é bem mais simples. Só tem o delineado. E foi esse o nosso look monocromático de hoje. Branco, gente. Eu amei. Sério. Eu achei muito lindo. Achei muito rico. Gostei demais. Vou salvar aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever. E me manda o seu look monocromático também. Eu tenho muitos outros vídeos sobre coverage também. Se você quiser dar uma olhada. Tchau! Tchau!